E eu posso incentivo com vocês, 15 reais ali no barco, se eu puder, para o CDzinho, o Ordem de Jesus, que não vai ser um CDzinho sem missão, é só um cartão. Você é o nosso? Me ajuda aí. Você é o meu, né? É o meu, né? Quero ver se eu não tenho gostos aqui da cidade, ou que eu só te ensinou que na boca do que eu estou bem, o que eu acho que eu gosto de ir lá dentro. É o meu, né? Esse teu jeito, o meu, né? Eu tô quente, eu sou contado, tem quem vai vencer na fila. Eu tô com medo e sei quem quer esse teu mantido. Meu coração, a bendezza do teu peito, está voltado em cruz dos tantos amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo, fica sujeito e se deixar alguém na mão. Mas eu tô com medo e misturado com o seu corpo. Fecha o contexto da serência e o companhia, na companhia você se reconhecer. De quem gostaram e se a gente divertiu, eu quero ouvir. Você tem sempre um escano. Ei, calma aí, 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 calma aí. Eu quero te deixar, zero, 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 Canto com Deus, sei que Deus te confundiu Meu coração é uma palavra que eu cantei Estarei para teus correntes e fios Você tem sempre uma palavra que eu sou Que essa gente se deixa a pernavar Vai ser feito uma mistura que você voou Vem estar sempre se torneu Com a companhia, você sempre manda teu E você é um descendente de meu caminho Sempre você é um templo Eu ovo 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 E aí Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Você gosta de fazer alguma coisa? Ooooooo!